Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras ! Fazendo o Rima, eu sigo o som do BPM KMZ, cê morre, cê vai ouvir FM Sinceramente, acabo com a sua existência Cê vai ouvir o FM, pois você não tem frequência Em Rima, eu faço, cê sabe que eu vou matar Se é frequência, cê sabe para a sua cardiaca Então cê tá ligado que eu faço assim É Rima, agora tá ligado que eu sigo, te mato Início ao fim, e rima agora Já que eu falei que é um problema Para o seu coração, é ponte de safena Mas cê tá ligado, o que eu vou fazer É bala, rimando agora Cê tá ligado, é ponte na cara Eu sou Cauã, não sou Cauê, a verdade é plena Só que você sai mais depressivo que Ravena Eu vou rimar e não falo pra te faria Uma chance pra rimar era tudo que eu queria Então não vou pegar e falar porcaria Eu vou aliviar todo o estresse do meu dia Fala do BPM, sem noção BPM pulsa junto com meu coração No final das contas, a ordem dos fatores Notaram o produto, sabe que aqui O conteúdo interno é bruto É que eu tô atingindo o sistema emulológico Eu sou missi original, no máximo Se é protótipo Aê família, barulho pra essa batalha Seja por acima, sejam justos Por que começou o barulho para Tisubasa Barulho para KMZ 1 a 0 KMZ E tudo que vai Luta Mati Aê família, levanta a mão Faça aquela vibe Aê, DM5 com a mão baixada Depois o reclamador vai vir nessa batalha também, né? É, deixa quebrar Levantar a mão vai ser atropelado Daqui dois dias O Marcos sentou O Marcos sentou Acho que ele sentou Nossa, seis anos foi virado Vai ficar muito tempo, não é nada aqui, ó Me te viram Não dá problema Caramba, fica com a mão pra sempre, pra cima, cara Todo mundo levanta a mão Vamos tá doendo já aqui A batalha do conhecimento Uou, 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 uou MC de jambu livre em busca da casa grande O que cês querem ver? Segue! É que eu colava na batalha pra rimar E já fazia muito tempo, fi Só que a rotina foi mudando E com a rotina eu fui mudando os tempos E os tempos já foram me mudando Só de tá aqui rimando eu já lembro como é, fi Essa é intriga, dois MC pra briga Só 30 segundos ou um bate-volta E um tremendo frio na barriga, né? Só quem sabe como é Nós tá rimando aqui, nós é pabrão Não fecha com Santander Nós vai comer um podrão, né? Vou colar, vou comer um hot dog do real A seda é igual, ei, é na moral Sabe que eu faço cada detalhe Foda-se se não foi bom Quero ver cê falar que isso não é freestyle Uou, 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 uou Basta ele, uou, uou, uou Basta ele Se é rima, eu te mato, pode crer Sinceramente, quando eu faço, cê tem um AVC Já que cê falou que os tempos tão te mudando Mudando no plano, cê sabe os tempos são antes Só muda quem tá no poder Assim que se faz, vida que te ataco É rima, agora cê tá ligado que eu destaco Cê falou sobre um protótipo Imagina se há 18 anos não tivessem pensado Na batalha do rei aonde se criou Batalha no Brasil assim se fundou Já que cê quer o tempo não mudando Um protótipo é a origem Por isso cê tá rimando Então cê aprende, assim que se faz É rimar agora, eu te mato, pois cê ficaz É isso Terceiro Terceiro Subata começa Você decidiu o terceiro round, então adivinha a vaga Levanta a mão aí, família Levanta a mão, levanta a mão Será que é o protótipo, é a origem? Tirar Tá bom, masかando a chave Ok, negão Eu andava fá de fusquinha Agora eu andava fá de fusquinha Agora eu andava a bumbus Fusquinha Agora eu andava Eu andava giants Eu andava 있다는 Incredible Sangue sangre Sangue, sangue, sangue Musique, quebrou O fusquinha aqui número É um pai Que vocês queriam ter Sangue, 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 sangue Usique, sangue, sangue Sinceramente eu faço rima, tá ligado mano, que cê fica na pior É prototipo, é prototipo, cê vai conhecer teoria de Rutherford Eu te mato, cê sabe que agora é um pavo Mano, cê tá ligado, é hardcore Tipo fazendo, cê enxerga, tipo agora E eu separo Rutherford de Bor Então cê tá ligado, que assim que faz Rima boa, eu te mato, sou preciso Sinceramente arranca o seu dente Cê vai morrer agora em seu dente siso Cê falou que eu ia ter um AVC Eu vou te assaltar com cano PVC Só que você já vai perder Porque tomou um vácuo da novinha no PV Já vê, que agora cê vira um fango do KFC Pode ir pá, é que o feio é frango tem peito E cê não tem peito pra poder me peitar Mas calma lá, filho da mãe Sabe que eu já vou te dar um palpite Bem contraditório igual o KMZ Você também tá falhando em cima desse beat Mas sabe que agora eu não me precipito Igual o sua cima Nem liga, nem liga, nem liga Cê não é liga, cê tá ligado, que é o fim Pode não ligar, não liga o patinho Cê tá ligado, eu te mato É tipo o Bluesman, eu te mato, eu volto o Baco Cê pode botar o Baco, cê tá Baco Eu fumando tabaco, fi Cê tá fraco, cê é opaco, cê é Palerma, fi Sinternas, ó Cê é rima boa, cê tá ligado, que eu te mato agora Que é uma certeza Rima boa, eu já faço tipo uma pedra Ela caminha, pois é destreza Eu ligo com fogo no tempo Cê tá ligado, cê arruma o problema Já que é tabaco, cê pode nascer Da seda que cê conhece, é só no cabelo Eu falei pra eles se internar, fiz uma reflexão É que eu tô internado nesse mundão E minha casa é a casa de reabilitação É só lá que eu posso parar, relaxar e ir além Ver que um abraço sincero de alguém da família Vale muito mais do que uma nota de 100 Cê falou que cê até quer voltar à sua casa Reabilitação Mas só voltar pra reabilitação MCs que dirigem se rama sem direção Então vamos lá E agora cê tá ligado, é sempre o dor Já que cê falou sobre psiquiatra Arkham City, eu sou o diretor É que eu tô fazendo O meu corre desde menosão Sabe como eu sei que o meu corre É entre a plataforma e nunca foi em vão Sabe, eu sei que não há impossível nada nesse mundão Quando minha tia me olhou lá no vagão E falou, toma, cê é foda e me deu o cenzão Aé família, barulho para esta batalha Sejam juntos Por quem começou o barulho para Tisubasa Barulho para KMZ Subasa, próxima fase Barulho pra...